Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Você então, no dia, você não sabia que os seus amigos estavam fazendo uma relação sexual com... Na verdade, eu saí, né? Eu fui antes para casa. E eles me contaram depois o que eles fizeram. Com o consentimento da garota, a gente fez isso, isso e isso. Isso realmente eles me contaram depois. Você não estava presente. Não, não, não. Beleza. Acho que a gente pode falar... A sua defesa explica que algumas das frases do processo que vazaram hoje estavam traduzidas errado ou fora de contexto. Eu queria passar algumas frases que você me explicasse, para a gente poder esclarecer o que está fora de contexto, o que foi traduzido errado. Então, eu vou ler alguma frase aqui. Uma frase que você fala que o nome do amigo um tem certeza que gozou dentro dela. Essa frase está correta, foi traduzida errada? É, eles traduziram muita coisa fora de contexto. Na verdade, isso faz muito tempo. E em conversas de WhatsApp, a gente fala, mas nunca com falta de respeito, nunca por desrespeitar as mulheres. Eles falaram que homens conversam entre si, né? Que teve relação sexual com a mulher, com o consentimento dela, porque ela quis. E é exatamente isso. A gente teve relação entre homem e mulher, né? De ela me tocar, eu tocar nela, porque ela quis e eu também quis. Mas não cheguei a fazer sexo com ela. Quando eu saí, os garotos continuaram lá com o consentimento dela. Entendeu? Então, assim... Eu estou me defendendo. Os garotos, se eles fizeram alguma coisa com ela, eu não posso falar por eles. Eu sei o que eu fiz com ela. E com o consentimento dela, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Ah, boa. Você já começou a entrar no mérito do processo logo no primeiro. Isso é tudo mérito do processo. Talita, eu respeito todas as perguntas, não tem problema. Também gostaria de te responder com mais clareza, porque eu não sou mentiroso verdadeiro e nem fiz nada de errado. Mas é porque tem coisas que é do processo da Itália, não é aqui no Brasil. Tchau. 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 Obrigado.